Aqui quem fala é o mestre nacional Nery Jr. e vou analisar hoje dois jogos de iniciantes. Eu vou passar aqui dois conceitos que todo iniciante no xadrez deve aprender. Esse vídeo é indicado a iniciantes no geral. Eu vou explicar conceitos que todo iniciante deve aprender. E principalmente também tem uma parte especial para aqueles que acabaram de aprender a mover as peças e ele não sabe o que fazer. E indico também a professores de xadrez escolar que estão iniciando aí suas atividades. E às vezes quando a pessoa está iniciando ela fica um pouco sem direção do conteúdo que passar. Aí as crianças às vezes aprendem a mexer as peças. O professor às vezes não sabe como fazer aquelas crianças evoluírem um pouco o seu nível de jogo. Então esse vídeo é indicado a todos. Eu vou estar analisando essas duas partidas e cobrindo todo esse conceito que eu estou dizendo. Quais são esses dois conceitos? O número um, o desenvolvimento básico das peças com prioridade na defesa do rio. E o valor relativo das peças. Então vamos lá. Então falando sobre o valor das peças que é a primeira coisa. Antes de analisar as partidas aí, não deixem de conferir a partida. Está bem interessante. Falando sobre o valor das peças. Pessoal, peão 1, cavalo 3, bispo 3, torre 5, dama 9. Aquele professor de xadrez escolar, pessoal, dama 9. Não é rainha, dama. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas no xadrez no Brasil nós falamos dama. Dama vale 9. O rei não tem valor numérico. O rei não tem valor numérico. Então se você estimar que o rei vale zero, falar que o rei vale a partida, tanto faz. Eu acredito que não faça tanta diferença. Mas esse valor numérico tem que ser a primeira coisa que o jogador iniciante, no geral, precisa saber. Estou falando isso aqui só para a criança, não. É para qualquer iniciante. Ele tem que saber o valor numérico. Porque senão ele vai jogar sem direção, sem sentido. Como vocês vão ver aqui nessas duas partidas que eu vou analisar. Essas partidas eu peguei uma de um grupo do Facebook. Tinha uma pessoa lá pedindo ajuda para poder entender um pouco mais das estratégias do xadrez. E outra foi de um grupo de WhatsApp que o pessoal postou uma partida lá. Infelizmente, às vezes as pessoas no lado da maldade estavam até zoando lá os jogadores devido à partida que eles jogaram. E eu vi lá a situação, eu achei uma coisa muito desagradável e eu quis fazer esse vídeo com a análise da partida para ajudar esses dois jogadores lá que tinham jogado essa partida. Então eu não vou revelar nome de nenhum jogador aqui, mas a minha intenção é ajudar. Acredito que essa análise vai ser bem útil aí a todos. Então vamos à partida. Vamos lá, partida número 1. Vamos começar. O branco jogou E4. Pessoal, iniciar a partida sempre tem que ser com os piões centrais para poder liberar as nossas peças. Eu falo lá que o bispo vale 3, a dama vale 9, mas essas peças precisam de liberdade. Então eu preciso primeiramente usar um pião para abrir para as peças e retirar as peças. Então o preto jogou D6, até tem uma abertura aqui para o bispo. O branco ganhou o centro com D4, abriu para o bispo também, tudo normal. E C6. Apesar de já ser jogado C6, era aguardado que o preto fazia algumas jogadas como o cavalo F6, já desenvolvendo uma peça do rei. Como eu falei lá, dois conceitos que o iniciante precisa de aprender. O desenvolvimento focado com a segurança do rei, ou seja, eu vou desenvolver minhas peças da ala do rei. O que é a minha ala do rei? O que é isso? A ala do rei, o tabuleiro tem oito fileiras aqui, oito colunas, né? Aqui são as colunas, o tabuleiro tem as oito colunas. E eu vou basicamente dividir esse tabuleiro em quatro, né? Eu vou basicamente dividir em quatro. Então eu tenho aqui a minha esquerda, a ala do rei, e a minha direita, a ala da dama. Então o verde aqui é toda a minha ala do rei, e a direita lá toda a ala da dama. Ou seja, eu vou tentar focar, desenvolver essas peças do rei mais rápido, para eu poder fazer o rock. Então o cavalo F6, atacou um peão. Eu já criei um problema para o meu adversário. Eu estou ameaçando na próxima jogada capturar a peça. Então o meu adversário deveria desenvolver defendendo, ou seja, cavalo C3, o movimento bispo D3 também se encaixa perfeitamente, defendendo aí o peão. Então é esperado que o preto ou o branco desenvolva que peças da sua ala do rei mais rápido. Não que tenha que ser somente essa. Então aqui o preto jogou C6, o branco tirou o cavalo C3, movimento de desenvolvimento natural, tudo certo. O preto jogou G5. Esse aqui já é um erro. Além das pretas já terem usado o movimento de peões duas vezes, agora as pretas estão entregando o material. Então aqui é perda de material. O branco jogou E5. Esse movimento branco, eu vou explicar porque ele não foi bom, mas o branco poderia ter pego o bispo e capturado o peão. Ganhado aí um ponto. A pontuação é para dar direção. Não existe acabar a partida por ponto, essas coisas não. A partida só acaba no checkmate. Então o bispo toma lá e ganha o material. Ou seja, o jogador das pretas aqui deveria, o jogador ou jogadora, jogar cavalo F6, já pensando no roque. Tipo, vai ter que tirar o bispo ainda, né? Eu vou desenvolver o bispo e sair. Mas esse movimento era o melhor. Então o G5 entregou o peão. E o que o branco deveria fazer se ele pelo menos não viu a captura? Eu não vi a captura. O que eu deveria fazer? Eu com brancas, eu deveria pelo menos seguir o conceito do desenvolvimento ali rápido, baseado ainda na segurança do rei. Exemplo, tirar o bispo de F1 para a casa C4, para o bispo ficar ativo. Nem que fosse em D3 também. Tirar o bispo para poder ajudar o roque. Bispo E2 passivo também, mas tranquilo, seguro. O branco deveria fazer isso, né? Ou até mesmo cavalo F3. Também é o desenvolvimento. Já teve a chance de capturar o bispo, mas pelo menos o cavalo ameaça o peão de novo. Então deveria fazer coisas desse tipo. O branco jogou E5. Lance fraco. Por quê? O branco está deixando de desenvolver uma peça e está já atacando. Esse é um ataque prematuro. Por que eu uso essa palavra prematura, esse ataque cedo? Porque o branco está atacando sem usar as suas forças, as suas peças. Aquele valor relativo às peças que eu mostrei é para vocês entenderem que as peças, né? As peças aqui de trás da estrutura de peão, elas necessitam sair rapidamente para realmente pôr todo aquele valor em jogo, né? O bispo vale 3, então ele precisa de estar aqui bem ativo, valendo 3 de verdade. O cavalo vale 3, ele também tem que sair para poder valer esses 3 pontos. Vejamos um exemplo. Esse cavalo em B8 que nem saiu, ele mexe neste momento para apenas 2 casas. Esse cavalo que já saiu, ele movimenta para 1, 2, 3, 4, a própria quinta casa voltando. Lógico que eu não posso mexer para qualquer uma dessas. Contudo, eu estou atacando. Por que eu ensinei o valor relativo das peças? Por que, como exemplo, né? O cavalo pode mexer, mas ele não deve, né? Se eu jogar esse cavalo na casa aqui, B5, o preto vai falar muito obrigado e vai capturar meu cavalo. Se eu jogar na casa, D5, o preto vai capturar também e vai agradecer os 3 pontos. Então, ele ganha a ação. Ele vai atacar vários pontos. Contudo, eu posso, mas não devo. Então, eu estou ensinando bem o passo a passo para vocês aprenderem mesmo essa ideia. Continuando o raciocínio. E5, o branco atacou, o preto capturou o peão, o branco capturou, fizeram a troca de damas rápidas, o branco tomou de cavalo para não perder o direito de rocar. Se o branco captura com o rei, o branco não pode mais rocar. Então, não existe roque após o movimento do rei. Então, eu vou tomar de cavalo. O preto jogou B5. Qual que é o erro clássico que o preto está cometendo nessa partida? Observem que após esses 6 movimentos que aconteceram até o momento, o preto basicamente, ele vai mexer o seu sexto lance. Ele fez 5 movimentos de peões. Esse é o erro clássico. Ele está mexendo muito os seus peões. quando, na abertura ali, o iniciante tem que procurar mexer ali 2, 3 peões no máximo. Essa é uma regra geral no xadrez. 2, 3 peões no máximo. Eu estou falando isso voltado ao iniciante. Porque ele tem que focar no desenvolvimento de suas peças. Então, esse é um erro. Um exemplo de desenvolvimento. O preto poderia jogar bispo G7 com o intuito de ameaçar um peão e realmente pôr o bispo em uma diagonal. Pôr um bispo aí participando do jogo. Essa é uma ideia. Tem um peão caindo aqui? Tem, mas eu estou falando de desenvolvimento. E aqui eu faço um contra-ataque em cima do peão G5. Então, esse seria um movimento melhor que o movimento B5 que foi jogado. Então, o preto jogou B5. O branco, enfim, capturou. O preto jogou H5. Olha lá. Outro lance de peão. Qual que é o erro clássico do iniciante? Por que eu indico esse vídeo a um professor de xadrez colar? Porque o aluno não pode só ficar mexendo os peões lá por mexer. O iniciante não deve só fazer isso. Se o xadrez for jogado dessa maneira, o xadrez é sem graça. O que o aluno, o iniciante tem que procurar fazer? Pessoal, desenvolver peça. Você tem que colocar as peças em jogo para realmente criar verdadeiras ameaças. Exemplo. O bispo G7 é um desenvolvimento que criou ameaça. Esse é um exemplo. Foi jogado H5. O bispo E2 desenvolveu timidamente. Você está ajudando o hobby. Esse peão está defendido. Vamos ver. O preto jogou H5. Novamente, jogando das pretas, usa mais um lance de peão. Então, de vez de usar esse lance de peão, está na hora de desenvolver as peças. Exemplo. Como eu citei já o bispo G7, poderia que... Até que esse peão está incomodando. Então, poderia jogar até cavalo. Apesar desse lance ser da ala da dama, mesmo que não existe dama, da forma imaginária, à minha direita, aqui nessa quarta fileira, isso aqui tudo é minha ala da dama, pessoal. Tudo isso aqui é ala da dama. Então, eu estou quebrando a regra de desenvolver uma peça do rei, estou desenvolvendo uma da dama. A regra, pessoal, no xadrez, não pode ser um conceito concreto, uma coisa dura, que você nunca vai quebrar. A regra é só um guia. Contudo, você tem que quebrá-las. Você tem que entender isso. É só um guia para você fazer alguma coisa. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai quebrando essas regras aos poucos. O preto jogou H4, mexeu mais um peão e todas as suas forças estão na casa inicial. Como o xadrez é considerado um jogo de guerra, o xadrez na guerra é real, não existe um soldado ir lá e derrotar todos os soldados inimigos. Igual em filme do Rambo, que ele vai lá sozinho e mata todos. Não existe. Então, precisa de ser uma força conjunta, em equipe. Todo mundo tem que trabalhar. Então, o branco jogou F4 e lance fraco. O branco deveria jogar cavalo F3. Com certeza. Por quê? Porque o branco está desenvolvendo mais uma das suas peças e agora nós temos aquele movimento especial que é o famoso rock. Rock está prontinho para ser feito aqui no lado branco. Então, esse movimento era muito melhor. O branco jogou F4 mais um lance de peão na partida. Mais uma peça que deixou de ser desenvolvida. O preto jogou cavalo D7. A posição preta já começa a ficar um pouco complicada. Pessoal, dica e prática para o iniciante. Troquem peças. Eu gosto de trocar peças. Acaba, às vezes, aliviando um pouco a pressão. Se as peças estão congestionadas, elas não têm casas boas para jogar, você tem que oferecer trocas. O que nós aprendemos os valores? Para você entender o que eu posso trocar ou não. A partida número 2, ela vai deixar isso mais claro. Mas vamos dar um exemplo. Vou jogar bispo H6. Muita gente, o iniciante, vai falar assim, ah, perdi minha peça. Eu falei, não, você não perdeu sua peça. Você trocou. Bispo é um bispo. Cavalo toma o bispo. Troca. Você não está perdendo a peça. Você está trocando. O bispo vale 3. O meu e o seu vale 3. Então, nós trocamos peças de valores iguais. Então, seria uma jogada para aliviar a pressão. Aqui o rock, pessoal, não tem mais sentido. O rei está super aberto aqui. Ainda mais se tivesse uma presença de damas. O plano correto em uma posição como essa, do lado das pretas, seria jogar bispo F5, retirar o cavalo. Talvez um rock grande aqui. Talvez. Então, vamos lá. O preto jogou o cavalo D7. O branco jogou o cavalo F3. O preto capturou o peão de E5. E por isso que eu ensinei o valor das peças. Vejamos. Meu cavalo vale 3. Eu tenho um peão para capturar. Contudo, o peão vale 1. E eu sei que se eu capturar, meu adversário vai capturar o meu cavalo. Então, eu capturei 1. Perdi 3. Então, eu saí perdendo 2 pontos, sem nenhum objetivo. O branco ainda errou tomando de cavalo. O branco deveria tomar com o peão. Porque quando o branco toma com o cavalo, ele possibilitou aqui um gafo. Ele possibilitou uma dupla ameaça, que é um gafo de peão. Um espeto. Em cada livro eu usei uma definição. Eu aprendi isso aqui como um gafo de peão. Mas o pessoal fala é espeto e tal. É só para vocês entenderem. Ameacei aqui duas peças e tal. E vou recuperar material. Porque o branco não consegue defender as duas peças em um único lance. Então, cavalo com o peão não é uma jogada indicada. É uma jogada indicada. As peças pretas, como eu falei, tem que ser o desenvolvimento de peças. Se esse peão está perdido, eu não vou considerar. Eu vou colocar aqui bispo H6. Proposta de troca. Como eu falei, as trocas aliviam a posição que está congestionada. Eu não consigo retirar as peças. Poderia também tentar ativar esse bispo que está fechado pelo cavalo. Então, eu jogaria cavalo aqui em B6. Cavalo bem protegido. E o bispo ganha aqui casas boas. Que é a casa F5. E a casa G4. Então, o bispo teria boas opções. Então, são lances possíveis para as peças pretas. Foi jogado cavalo toma. Cavalo toma. Bispo D7. Bispo D7 favorece até mesmo, possivelmente, um grande rock do preto. Mas eu acredito que eu deveria ter feito o gafo, né? Para ganhar o material. Jogou bispo D7. Rock da parte do branco. Torre H5. Opa! Me deu material. Me deu uma vantagem. O jogador das brancas tomou. Cavalo H6. O jogador das brancas tomou o peão. Torre D8. Bispo atacou o cavalo. Bispo F5. Agora o bispo está na casa correta. Bispo tomou o peão. Bispo tomou C2. Pessoal, olha o valor das peças presentes de novo. Quando o bispo tomou o cavalo, o meu adversário capturou 3 pontos. Eu necessito capturar de volta os meus 3 pontos. Porque senão eu vou sair em desvantagem. Então, quando eu joguei bispo F5, meu adversário tomou, eu tomei C2, eu tomei 1 ponto. Ele tomou 3. Vez do branco. O branco aqui jogou o cavalo e tomou o peão. Não, não indico essa jogada, eu indico a jogada bispo tomou bispo. Para defender, o bispo branco está caindo. Esse bispo está sendo perdido. Basicamente, eu devo tomar. Já que eu tenho vantagem de peças, o branco tem vantagem material. Se nós contarmos. Eu tenho aqui uma torre, 2 cavalos. Eu teria aí, a torre e 2 peças a mais. Fora a questão dos peões. Então, a troca de peça favorece o jogador que tem vantagem material. Eu fiz um outro vídeo passado, partidas para iniciantes intermediários. Esse vídeo também já é indicado para quem já assistiu esse vídeo aqui. É o mais iniciante que você seja. Já assistiu esse vídeo? Vai assistir o vídeo lá. Análise para iniciantes e intermediários. Acho que você vai ter uma base melhor para assistir aquele vídeo. Então, após essa tomada, o branco deveria tomar. O jogo das brancas tomou que, apesar de ameaçar a torre, eu deveria resolver o problema do bispo. O preto jogou aqui, torre e toma cavalo. Novamente, o valor das peças em campo. Apesar do preto estar capturando 3 pontos, o branco também pode capturar a torre. E aí, o preto vai perder. Pode capturar de torre. Ou seja, o preto vai perder muito material. Tomou de torre mesmo. O correto era tomar com o bispo. Porque o bispo, o preto também está trabalhando. Então, se eu tomar de torre, o bispo vai tomar a torre. Apesar de estar muito ganho a posição, isso aqui também conta. Então, tomar de bispo aqui era a captura correta. Tomou de torre, bispo tomou de torre. Aí, de vez a torre tomar, que seria o normal. Dessa vez, o preto tomou o quê? O preto voltou, o bispo tomando a H5. O branco tomou a E7. Bispo é 2. Torre na coluna. Defendeu a ameaça. Bispo recua. Cavalo tomou mais um peão. Bispo tomou um peão. Cavalo tomou. F5. H4. Bispo volta. H5. Bispo tomou o peão. Esse bispo vale 3. Esse peão vale 1. Se eu tomar, o rei toma. E aí, acabou as peças. Estou com o rei e peões. Nesse momento, o branco tem que fazer alguns planos como um mate da escadinha, assim, rápido. Promover uma dama e dar um mate bem rápido. O preto jogou o rei D7. H6, rei C6, H7. E aqui, acho que caiu o tempo das pretas lá. Abandonou, não sei. Mas a continuação aqui mais simples, correta da partida seria, tipo, o rei toma, dama para o branco, o rei movimenta. Eu vou agora bloquear a passagem do rei. Vou fechar o rei. Cortei o rei de todo o lado esquerdo do tabuleiro. O rei não passa mais, porque a torre está cortando. Se o rei movimentar aqui para ameaçar o peão, eu vou até entregar o peão. Eu vou fazer a escadinha clássica aqui para vocês entenderem. Se o rei tomar, eu vou tirar até o bispo, pessoal. Eu vou dar o mate sem complicações. Fica esse bispo aqui, o risco de afogamento é muito grande, né? Então, cortei o rei, o rei joga. Foi meio que forçado. Eu vou fazer uma escadinha clássica de dama em torno, o rei joga. E aí, eu vou dar um mate na escadinha. Bem simples, bem tranquilo aí. Vitória do branco, né? Eu acredito que esse jogo que eu analisei, apesar do vídeo vai ficando longo, né? Eu falo muito. Mas a ideia é que vocês aí que assistiram, iniciantes, tenham aprendido aí alguns conceitos. Vamos ao nosso jogo 2. Então, pessoal, o jogo 2 lá começou com D4, D5, cavalo C3, né? O jogador aqui das brancas está tentando fazer o seu desenvolvimento aí com o peão-dama. O peão-dama também tem seus grandes aí benefícios assim como o peão-rei. Desenvolveu um cavalo aí, tem lances um pouco mais objetivos, como o cavalo F3 aí, que seria para focar o rock pequeno rápido. Cavalo C3, perfeito, a mim jogável. Cavalo F6. Bispo G5. Apesar do jogador das brancas, ele está desenvolvendo suas peças certinho aí. Ele está focando na ala da dama. Ao contrário daquele conceito que eu falei, esses jogadores já jogam constantemente partidos na internet. São jogadores iniciantes, mas um pouco mais experientes. Aí jogou aí E6, as pretas, até então a partida está perfeita. Não tem nenhum problema de nenhum dos dois lados aqui. O E6 protege o centro, abre para o bispo, faz tudo certo. O jogador das brancas fez bispo e toma cavalo. Duvidoso essa jogada, por quê? Eu não tenho nenhum motivo concreto, motivo para poder trocar o bispo e o cavalo. Apesar de ser uma troca, 3 pontos por 3 pontos. A troca, pessoal, tem que ter um motivo. Era melhor o branco seguir com o seu desenvolvimento. Tranquilo aqui, cavalo F3 e seguiu o jogo. Espera pelo menos o bispo ser ameaçado. Ter alguma coisa para capturar. Não capturar à toa. Até se me ameaçasse, eu iria voltar. Eu não iria capturar. Mas, assim, não teve motivo algum para fazer essa troca. Foi uma troca desnecessária. O preto tomou de dama. Seguiu, então, o cavalo F3 que eu falei. O preto jogou o bispo D6. Desenvolveu aí sua peça. E o branco jogou G3. Pessoal, até esse momento, a partida ainda está bem tranquila, sem nenhum problema. O jogador das brancas, no lugar de G3, que eu acho que ele vai fianquetar. Nós chamamos aqui de fianquet. Numa pedra, vai fianquetar numa coisa que não tem sentido. Poderia jogar o simples E3 aqui, ó. Para retirar o seu bispo. Numa casa tranquila e ajudar o rock. Ou mesmo um lance mais agressivo como o D4. Pois o branco ameaçou o próximo lance. Aquele gafo de peão, né? Aquele espeto com E5. Ou seja, se ele joga o movimento E4, o preto precisa capturar. Cavalo captura. Ameaçou o Adama e o bispo. A dama vai sair da ameaça. E tem trocas, né? A troca, como eu já tinha avisado, ela alivia a posição. Deixa a posição mais livre, mais fácil de jogar. Então, ele jogou G3. O preto rocou. O branco jogou o bispo H3. Uma regra básica também. Se eu abro o fianqueto, né? Se eu abro uma casinha, é para pôr o bispo em G2. Geralmente dentro aqui da estrutura. Não pelo lado de fora. Isso aqui geralmente é estranho. Fica uma peça solta. Esse bispo está indefeso. O preto jogou o B6. O objetivo também é pôr o bispo no fianqueto. Já aqui para o lado de cá a estrutura está fechada, né? Está trancada por causa dos peões. O branco jogou o cavalecinho. Apesar de tudo, até o momento, ambos os jogadores estão tentando desenvolver suas peças certinho, né? E não cometeram nada de grave na posição. Nenhum erro grave, assim. Jogaram alguns lances duvidosos, mas nada muito grave. Esse lance é um erro, né? Por quê? De vez o branco, basicamente, fazer o seu rock, deixar seu rei protegido e seguir a partida. Assim como o preto fez, o branco vai atacar sem necessidade alguma. E nesse momento o branco está entregando um p1. Porque após aqui, ó, uma pequena análise, você vai ver que o preto tem dois ataques contra uma defesa do branco. Então o bispo toma, o peão toma, a dama toma o peão. Ou seja, as pretas ganharam um peão. Nesse momento, o branco, sem dúvida nenhuma, deveria seguir com o seu rock, protegendo o seu rei e tudo certinho. E nesse caso, o jogador das brancas fez o bizonho, o cavalo, toma d5. E esse lance entra no nosso estudo. Por que esse lance é um erro? Por que eu falo a palavra assim, bizonho? Porque com certeza esse jogador ainda não deve estar tão familiarizado com o valor das peças. Por quê? Porque ele está entregando um cavalo que vale três pontos por um peão. Então se a pessoa não saber o valor das peças, ele vai simplesmente entregar as peças. Porque ele não sabe. Então o cavalo tomou o peão, eu capturei um peão, e o preto capturou um cavalo. Eu perdi dois pontos grátis aí mesmo. Perdi uma peça. Então o cavalo tomou, o preto tomou. O branco aqui gostaria de rocar, mas tem um bispo caindo, né? Após a tomada de peão das pretas. As pretas ameaçaram tomar o bispo branco, né? O correto do branco seria tomar o bispo preto agora em C8. Troca. Bispo toma bispo. Torre toma bispo e segue o jogo. O branco jogou um E4. Não entendi nada desse lance. Ele conseguiu entregar meio que duas peças em um lance. Porque aqui eu tenho dama por E4. Cheque. Ataquei o rei. Ataquei a torre. O rei é obrigado a sair do cheque. Se jogar um rei F1. Até antes de tomar a torre, eu já posso até tomar o bispo. Porque se o rei sair, ainda leva mate. Não vou nem tomar a torre. E se o rei sair para outra casa, na pior aqui a dama para defender a torre, se eu jogar em D2, na pior estou tomando um bispo limpíssimo aqui na posição. Então, o movimento E4, nada a ver com a posição. O branco já deveria ter feito o rock. Então, é a estratégia básica para o iniciante, como eu falei. Focar o desenvolvimento básico das peças com foco na proteção do rei. Porque é o rock. Tem que ser feito o rock. Ele não pode ficar aí com esse rei. Olha para a posição preta, como que o preto não está tendo nenhum problema, já que ele simplesmente roucou. E4. Após E4, o preto tomou de peão. Gente do céu. Duas peças caindo, ele não tomou nenhuma. Bispo toma bispo aqui para as pretas, já seria muito bom. O dama toma o que eu mostrei, ele tomou de peão. O branco jogou F3, deveria simplesmente tomar o bispo de novo. Fazer a troca. Está vendo como que o valor das peças é muito importante aqui? Não a todo momento está caindo material. Eu não posso deixar cair material. Então, o branco jogou F3 e ele está abrindo a posição do próprio rei. Então, eu acredito que esses jogadores aqui iniciantes, o caso do branco, ele não sabe nem o que é um rock ainda. Ele sabe mexer as peças, ele aprendeu o que ele tem que desenvolver, mas ele ainda não está tão fixado à mente dele que ele tem que defender o rei. Porque ele está abrindo o próprio rei com F3, cheque, rei F1 e, enfim, já que ele não trocou o bispo, ele está perdendo o bispo agora. Bispo, cheque, rei G1 e o preto, deu mate com dama E3. Então, pessoal, essas duas análises que eu fiz, eu fiz aí voltado àquele iniciante, ali mesmo, bem iniciante, aquele professor de xadrez escolar que vai adicionar uns conceitos a mais para passar para o seu aluno, aquele professor que está começando, que está sem direção. Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem o vídeo, deixem seu comentário, eu posso fazer outros vídeos baseados no seu comentário. Preciso aí da sua ajuda, deixar seu comentário, de compartilhar, de se inscrever aí no canal para eu trazer mais vídeos como esse aqui com o objetivo de ajudar a todos vocês. Então, espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo.